E as inscrições para o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado foram prorrogadas até 23 de setembro. Para fazer a inscrição, o candidato deve ter cadastro ativo e conta de acesso na plataforma do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. A edição 2022 está dividida em quatro categorias e vai premiar uma iniciativa de voluntariado em cada região do país.